Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que era você que vai ver esse vídeo. Hoje eu vou trazer para vocês uma receitinha maravilhosa de uma lasanha de calabresa. Então se você é novo por aqui, não é inscrita, é a primeira vez que você está vendo esse vídeo e você gosta desse tipo de vídeo de faça e venda, se inscreva no canal, ativa o sininho, fique aí para quando sair as receitinhas você não perder, porque você não vai querer perder nessas dicas. Então hoje eu vou trazer essa dica para vocês e já vamos logo para os ingredientes sem mais delongas. Se você gosta, se você quer fazer para vender, então assista esse vídeo até o final, você não vai querer perder. Bom gente, para a nossa lasanha, nós vamos precisar de macarrão de lasanha, pode ser da sua preferência, pode ser aquele pré-cozido, fiquem à vontade, mas eu vou fazer com esse. Aqui eu tenho uma bandejinha de queijo, gente, aqui eu comprei esse queijo, olha isso, R$6,55. Quantos gramas? 168 gramas, bem carinho esse queijo. O presunto eu comprei aqui, olha, de R$3,90 essa bandejinha com 166 gramas. Comprei essa calabresa aqui, olha, de R$4,59, uma calabresa apenas. Gente, a calabresa é muito cara, mas vamos lá. Aqui eu tenho o cheiro verde, cebola e pimentão cortadinho, tem aqui o creme de leite, o amido, margarina, uma panela que nós vamos precisar e o nosso molho de tomate. Então, gente, vamos aqui preparar esta lasanha. Para eu fazer uma lasanha só, na embalagem de 500 lemas que eu vou já mostrar para vocês, eu vou usar seis macarrão desse aqui, olha. Dois, três, quatro, cinco, seis. Seis macarrão desse aqui, olha. Então, eu vou montar aqui, botar o macarrão para cozinhar, fazer o molho branco e vou preparar com vocês aqui o molho da calabresa. Gente, aqui vai uma dica para você fazer o macarrão, para ele não quebrar, ele ficar bem inteirinho. Aqui estou com a minha água já fervendo, quebrei os três fatias de macarrão. Estou colocando todos aqui dentro da panela. E aí eu vou deixar ele dar uma fervida e vou apagar o fogo, para que ele não quebre. Ele vai ficar inteirinho esse macarrão, uma dica aí que eu estou dando para vocês. Só lembrando que aqui eu coloquei sal e não coloquei óleo. Fica opcional o óleo, viu? Eu vou cortar. Você pode tirar essa pele aqui, ó, da sua linguiça, caso você queira. Se você não queira, você pode botar com ela também, porque depois ela vai sair mesmo. Aí aqui eu vou cortar, olha, algumas tirinhas. Pelo menos eu vou tentar, né? Tirar algumas tirinhas mais fininhas, ó. Para eu fazer uma decoração em cima dessa lação. Vamos pegando as dicas aí. E o restante, ó. E esse restante aqui eu vou cortar ela em cubos. E aí E aí E aí E aí E aí Então, gente, então para iniciarmos aqui o nosso molho de lasanha, a gente vai colocar aqui a cebola. Se você quiser pode colocar um alhozinho também, mas como a nossa cebolinha dá um sabor muito gostoso, eu vou botar o alho. Gente, eu tenho aqui um alhozinho pisado com pimentinha, olha, gente. Vamos aproveitar aqui esse alho. Só lembrando que é opcional, viu? Daiane, venha ver, você não vai querer perder. E aí E aí E aí E aí E aí Você vai tacar bem, hein, 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 seu calabino. Deixa ela ficar bem mexida. Vamos colocar aqui também um pouquinho de orégano, só porque eu sou fã de orégano. Só lembrando que aqui já está o nosso macarrão pronto, gente. Eu deixei ele al dente. Olha, ele não quebra, ficou inteirinho. A dica para deixar ele al dente é você simplesmente colocar ele na água já depois de quente. E você não ficar mexendo ele e também apagar o fogo antes dele cozinhar totalmente, para ele ficar sem al dente. E eu nem coloquei óleo e ele não está pregando. Está bem fofinho. Gente, agora aqui para ficar mais gostoso, nós vamos adicionar aqui, ó. Duas colheres de sopa dessa aqui. Duas colheres de molho de tomate. E aqui agora nós vamos acrescentar aqui, cheiro de verde. Nós vamos acrescentar aqui, cheiro de verde. E agora nós vamos acrescentar um pouco de água para esses temperos cozinhar, se unir e ficar bem gostoso. Do nosso molho. E agora nós vamos deixar ele aí cozinhar um pouquinho, para a nossa calabresa não ficar totalmente crua, porque eu não fritei muito ela. Deixa ela aí cozinhar. Ela vai ficar bem cozinhadinha, bem gostosa. E eu trago já com vocês, para nós fazer a nossa montagem. Olha que coisa mais linda. Olha, diminuiu a água, ficou bem grossinho e bem cozinhadinho. Gente, e o cheiro que está aqui, vocês precisam fazer. Seus clientes vão amar, só vão querer essa lasanha aqui. E agora vamos para a montagem? Então, para a montagem da nossa bela lasanha de calabresa, gente. Oh, vocês não tem noção quanto está uma delícia esse molho, gente. Vocês precisam fazer na casa de vocês. Não é por nada não, é porque vocês precisam fazer na casa de vocês. Então, gente, a primeira camada é o molhozinho da calabresa. Segunda parte, vocês vão colocar o macarrão. Depois do macarrão, você já vem com o molho branco, que é para unir bem essa massa do macarrão com os demais recheios. Depois você bota o queijo em cima do molho branco. Só umas fatias, né, para ele esticar bastante. Depois vem o molho vermelho, depois você coloca o presunto. Aí você coloca mais um molhozinho vermelho em cima desse presunto, que é o molho da calabresa, né. E aí, gente, se vocês seguirem certinho como está aqui, vocês não vão errar. Se você quiser já parar por aqui, você já coloca o molho branco e o queijo e encerra. Mas eu quis fazer bem cheinha para aproveitar mais o molho branco que sobrou um pouquinho. Então, eu ainda coloquei mais uma camada do macarrão. Coloquei o molho branco, coloquei o queijo. E decorei com a calabresa. Mas eu vou deixar para vocês aqui no box de informação a quantidade certinha do molho branco para não sobrar. Tá bom? E é isso. Eu vou diminuir também no macarrão porque eu usei seis fatias, mas o meu também sobrou um pouquinho. Se vocês usarem quatro fatias a cinco, dá ótimo. Não vai sobrar nada. E agora eu coloquei um pouco de orégano, gente, para ficar, sabe, bem bonito. Coloquei no forno e ficou assim. Gente, então ficou assim a lasanha depois de pronta. Essa embalagem é de 500 gramas. Essa, depois de pronta, gente, ela está bem pesada. Eu acredito que ela deu aqui um quilo de lasanha. Quando vocês for fazer para seus clientes, se você não quiser fazer duas camadas, vocês fazem uma camada bem generosa. Uma de molho, uma de macarrão, uma de molho branco, para ela ficar mais baixa um pouquinho. Ou você pode fazer esse tamanho e vender aí a sua lasanha por 35 reais. Gente, vocês têm que somar os ingredientes da cidade de vocês, porque às vezes eu somo aqui na minha cidade e para vocês podem ficar ou caro ou barato demais. Então vocês somem de acordo com a embalagem, a sacola, a etiqueta que vocês vão usar, o slogan. Vocês têm que contabilizar tudo isso, a entrega, e aí vocês veem quanto que vai sair a lasanha para vocês. Aqui para mim, eu tenho que vender essa lasanha no mínimo de 30 a 35 reais, tá bom? E agora eu vou partir aqui. Eu fiz essa só para mostrar para vocês. E eu vou partir para mostrar como é que fica aqui por dentro. Só lembrando que eu vou deixar aqui embaixo a receita direitinho das quantidades que eu usei para montar essa lasanha. E sugestão de valores, né, para vocês estarem se baseando aí. Olha essa lasanha. Olha como fica aqui por dentro essas camadinhas, gente. Olha essa lasanha por dentro. Olha. E esse pedaço eu dedico a vocês. Gente, então eu vou finalizando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Faça aí para vocês venderem. E fiquem ligadinhos, se você não é inscrito, se inscreva no canal, que vai vir mais receitinhas para vocês, tá bom? E agora eu vou deixar aqui.